Oi gente, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus! Pra quem não me conhece, meu nome é Maico e este é mais um vídeo aqui no nosso canal e nós já vamos começando mais um vídeo hoje, né gente? Já estamos aqui separando os produtos de limpeza, as vassouras e tudo mais pra ir lá na casa do Rodrigo, né? Começar a limpeza da casa, né gente? Então hoje nós vamos fazer uma faxina, lembrando que eu falei no vídeo anterior que a gente já tinha lavado o piso da casa, né? Porém foi aquela lavagem grossa, né gente? Mas hoje a gente vai limpar mais um pouco a casa, né? Porque vai ser aquela limpeza mais fina, né? Até porque ele já vai começar a morar lá. Então a gente tirou só a sujeira que estava lá, né? Que inclusive tinha muita sujeira, mas agora vamos dar um tapa na casa, né? E ela vai ficar muito cheirosa. Então se você é novo no canal e não é inscrito ainda, não perca mais tempo e já vai se inscrevendo aí no canal, tá bom? Deixa também o seu like no vídeo e não se esqueça de me seguir no meu Instagram esse que está passando aqui na tela. Então o Rodrigo já está aqui enrolando a mangueira da VAP, né? Dá logo um oi, filho. Oi gente, tudo bem com vocês? Filho dono de casa. É, agora eu sou dono de casa. Tenho responsabilidade com a minha casa. Vai virar escravo do lar agora. E a primeira delas é ativar o modo escravo do lar. Então a gente está preparando aqui VAP, produtos de limpeza, vassoura, tudo mais para a gente fazer esse mutirão para poder dar uma limpada lá e ficar cheirosinho, né? Então é isso, gente. Nós vamos levar VAP para lavar principalmente o quintal, né? Que está tipo encardido. E levar algumas coisas a mais, né? Dereck, você já quer, menino? Estou indo. Você está querendo entrar debaixo da terra, é? Márcia já está chegando aqui também, né? Vamos escravizá-la hoje. Escravizá-la no lado de Rodrigo. Ela trouxe algumas coisas aqui também, ó, pano e tudo mais que vai precisar, né? Alguns produtos. E é isso, né, gente? Partiu. Já estou aqui com o balde na mão também, né? A gente vai levar também, ó, rodo e vassoura. Márcia está trazendo também rodo e vassoura. Para que carro, menino? Porque aqui. Pode passar? Márcia vai vestir um short que esqueceu. E é isso, né? Lá também tem vassoura, tem produto. Aí Márcia está levando, né? Caso precisa. Então chegamos aqui agora, né, gente? Ih, fia. Vamos começar a limpeza aqui agora, né? E no final do dia vai estar super cheiroso, né, não? Em nome de Jesus. Gente, ou também da lagartixa que está aqui dentro, ó. Ela não está conseguindo sair, está vendo? A gente vai libertar ela agora, né? Pronto, gente, olha só, eu peguei ela com o balde, né? Aí eu coloquei aqui no muro, ela pulou no mato e saiu correndo. Então agora, né, Márcia já começou a fazer aqui, né, o tempero da limpeza. Vai fazer o quê? Pio solo, que boa, e um pouco de vizinho direto. Entendeu, gente? Vai limpar o quê, você aí? O quarto lá que está sujo, né? E aí, você tem quanto, Márcia, vai limpar lá o quarto, né? As janelas do quarto? O quarto é o piso? O piso mesmo. Ah, tá, depois janela, né? Eu já vou começar a limpar essas paredes aqui, né, gente? Porque acho que a pessoa que morava aqui colocava lixo aqui atrás da porta, né? Então aqui está com um cheirinho ruim, vou limpar logo essas paredes aqui. Enquanto o Rodrigo vai começar a lavar aqui o portão, né, Rodrigo? O portão é o que mais? Eu vou lavar o portão, a garagem e se der aqui na frente já aqui na casa. A calçada, no caso, né? Então é isso, ele vai passar a VAP, né, gente? E depois no quintal também a gente vai limpar com a VAP. You think you know me Say I'm as cold-hearted as they come You think I'm slowly Cutting my ties with you that I'm done Here's what you don't know Feelings, they grow slow I've just been caring for mine Now I can feel it Now I believe it Baby, tonight is the night I'm gonna call you up In the name of love Gonna call you up And tell you That I'm not giving up In the name of love I'm not giving up Get on you In the name of love 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 You think it's easy Falling in love, well, maybe for you I think it's crazy Oh, no, but I'll be family If I'm not a fool Here's what you don't know Feelings, they grow slow I've just been caring for mine Now I can feel it Now I believe it Baby, tonight is... Escrava do la 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 a gente olha só agora já estamos aqui né Nas finais Já limpou quase tudo, graças a Deus A gente tava aqui puxando toda a água Que a gente teve que lavar esse aqui também Não deu pra mostrar na hora pra vocês, tá gente? Porque senão vai acabar sobrando Só pra massa e pro Rodrigo, né? Eu tava ajudando também, tinha como fazer as duas coisas ao mesmo tempo Mas tentei mostrar o máximo Pra vocês aí, Rodrigo tá finalizando A parte aqui do banheiro Agora o cheiro, né Rodrigo? Nossa, tá muito cheirando, agora sim Então gente, banheiro super limpo Cheirinho bom, o Rodrigo acabou de colocar aquele bom ali também Limpou o vitro, limpou foi tudo Massa, tá finalizando aqui Essa janela, né? E o que tava mais sujo aqui, eu acho que foi a cozinha, né Marcia? De todos, tu acha ok? Com certeza A janela também tava bem suja, sim As viagens de rapoja, né? Mas que nunca lavaram, né? Vericose Então eu tava lavando aqui o quintal, né gente? Parei um pouquinho, mas já tô voltando aqui Olha como já tá, tá vendo? Já bati água em tudo, tirei o excesso Não dá pra ver porque tá molhado Mas quando secar ele fica mais branquinho Ainda bem que a gente trouxe a VAP Porque ajudou bastante a limpar tudo, ó Agiliza mais Ah, limpa o chuveiro também agora, né? Que eu lembrei, ó Que ele tá preto por cima Então agora, hora da boia, né? Ainda bem que a massa pensou nisso, viu? Porque é misericórdia, viu? Eu tô aqui com a barriga já gritando Uma mulher prevenida vale por meia, né? Por meio Por meio Por meio, aqui tu é metade de uma mulher É mesmo, é pequena, mas arretada, viu? Gente, eu vou comer aqui Eu e o Rodrigo nem almoçamos ainda até agora, viu? A gente tá aqui daquele jeito Já arrumei aqui, né? A mesa posta Agora é só atacar Na verdade, janela posta Tá fome? Tô correndo de fome Que é a primeira refeição da minha casa, viu? Verdade, primeira refeição Agora, Fia, comei Gente, olha só esse aqui, ó Esse biscoito da Marilão Tá vendo super recheado Gostei Nunca tinha comido dele, ó Bem recheado Gostei demais Não sei se é isso ou se é fome Ele não é ceboso Não é ceboso Não é? Isso que é bom Agora ele é ceboso Nossa, muito gostoso mesmo Tô atacando Tá bom? Tá, é menos desmato Que a gente não Pra completar Faltou só o suquinho, né? Pra completar Aguinha Fazer água hoje E já finalizamos, né? Graças a Deus A casa agora tá cheirosa, né? Só estamos agora Arrumando a estralha Pra levar pra casa Então olha só o portão aqui Como ficou, tá vendo, ó? Ficou bem mais limpo Claro, né, gente? Que tem umas manchinhas aí Que vocês estão vendo Provavelmente, né? Que a câmera mostra tudo aqui Sem filtro Aquelas graxas pretas Sabe? Tudo mais Então a gente tentou Tirar o máximo Que a gente pôde, né? Mas tem coisa que não sai Infelizmente Aí a janela de vidro Tá tudo bem limpinha Tá vendo? A Márcia deu um trato aqui, ó Ficou top O piso da garagem também, ó Super limpo Agora sim, viu? Olha só Vendo? Tudo bem limpinho Aí aqui dentro do quarto Também tudo limpo Quando o Rodrigo mandar O rapazinho aqui limpar Gente, essa parte aqui de fora, né? Que vai ter que limpar Tirar esses matos e tudo mais Aí a gente vai conseguir Limpar do outro lado, né? Mas por enquanto, ó Só limpou por dentro mesmo Márcia até passou A mão assim por trás E tudo mais Porém, só vai limpar melhor Quando for limpar do outro lado, né gente? Então agora ficou bem limpo a janela O piso também ficou tudo bem limpinho Tá vendo? Super organizado Aqui na sala O banheiro dá um cheiro muito bom Pagou a luz aqui, ó Só pra mostrar pra vocês Como que ficou tudo Olha só Super bem limpinho Tá vendo? Tá limpo, cheiroso Agora sim dá prazer tomar banho, né gente? E usar o banheiro também E a cozinha também, né gente? A gente lavou tudo aqui As paredes e tudo mais Então agora sim, né? Dá prazer ficar aqui, né? Tudo bem cheiroso Tudo bem limpinho O Rodrigo tava ali, ó Lavando o chuveiro E olha só agora, gente Como ficou branquinho, ó Nem parece aquele, né Rodrigo? Parece que coloquei um chuveiro novo, né? Parece mesmo Só passando a bata aqui já sai de todo chuveiro Até clareou mais o quintal, gente Olha só Como eu falei pra vocês Que quando secar vai dar pra ver mais, né? Agora sim, já tá tudo limpo Márcia terminou de passar o último pano aqui Com o pincel Saco de infetante Né? Tá bom Então não só sinal de guerra aqui, né? Já tá tudo organizado Nossa água A gente acabou nem tomando água Agora eu parti pra casa pra comer, né? Que eu mesmo tô com fome Aquele biscoitinho não deu pra nada Não Não é de fome Gente, queria só aproveitar Que agradecer a Marcinha Agradecer o Marco Pela ajuda aí Ficou tudo muito top Você merece, querido Agora a casa tá habitável, viu? É o mesmo que comece com rastro Uai Então é isso, gente Vamos arrumar bagunça aqui agora E partir pra casa pra comer, né? Já chegamos em casa, né? Vamos tomar banho mais tarde Porque agora a gente vai comer, né? Tá morrendo de fome Amanhã tá ali, ó Cozinhando carne E por isso tem esse barulho De panela de pressão, tá, gente? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó Na saída de lá Na casa do Rodrigo Aconteceu um pequeno acidentezinho, ó Ó, machuquei meu olho Olha isso aqui, tá vendo? Olha Fui pegar o rodo, gente Ele acabou escorregando assim de lado, sabe? Eu bati o olho no cabo do rodo, né? E ficou a marca certinho Olha isso aqui Tá vendo? Ó, redondo aqui, ó Graças a Deus, né? Que não aconteceu uma coisa pior Fiquei com medo de ficar cego, né, fia? Porque foi bem feio, gente Olha isso aqui Tá vendo? Coloquei colírio, né? Aí eu passei um algodão com algo também Tá um pouquinho inchado Mas, graças a Deus, a minha visão tá normal Não embaçou na hora nem nada Que eu fico morrendo de medo, né? Agora Deixa de coisa ruim Vamos falar logo aqui, ó De coisa boa Coloquei aqui meu macarrão Tem carne frita E hoje eu vou comer com pimentinha, gente Não sei se vocês conhecem Que é um salgadinho, ó É tipo As pessoas falam salgadinho também, né? Petiço, não sei Mas é aqueles salgadinhos que tem pimenta Sabe? Que é bem gostoso Isso aqui é caseiro A gente compra Vende todo sábado na feira E ele é muito gostoso E eu gosto de comer com comida Não só esse Mas como um salgadinho normal, sabe? Eu gosto de comer Salgadinho de cebola Eu enchi meu prato de salgadinho de cebola Eu comia junto com a comida Acho muito bom Então olha só a gororoba como fica, tá vendo? Mas fica gostoso Falando em gororoba O meu, eu já misturei muito Pra ficar mais gororoba ainda E ficou gostoso nessa invenção Não fica bom? E o melhor de tudo que arde, né, Rodrigo? Arde uma delícia Então misturar tudo aqui, né? E atacar Amanhã eu fiz esse macarrão ali, olho Hoje é tão gostoso Tchau Tchau